Canal Chakra Justo de volta novamente aqui com mais um vídeo Hoje vou estar mostrando para você ver esta linda árvore de aroeira preta Ela ainda não está muito grande porque ela cresce muito mais que isso Mas já está bem bonita, olha só A primavera vai aproximando e ela começa a soltar os brotinhos novos e também sementes Vou aproximar aqui para você ver Mas olha só como essa árvore está bem bonita Já dá uma sombra para algum animal durante o sol estar se escondendo Vou aproximar aqui para você ver Olha só a quantidade de sementes que ela vai soltando Muita gente tem alergia à arroeira No meu caso aqui eu não tenho alergia de qualquer arroeira Tem aquela vermelha também, essa arroeira pimenteira Eu também não tenho alergia dela Algumas pessoas tem, dá uns carocinhos, começa a coçar Mas eu nunca tive problema não Olha só como está bem bonita Carregadinha de sementes Deixa eu aproximar para você ver, olha É sementes aí para todos os lados São milhões e milhões de sementes Essa aqui é a famosa arroeira preta É uma árvore ainda nova Que ainda vai crescer muito Mas que já está dando muitas frutinhas, muitas sementes Que atrai muitos pássaros Essa árvore aqui inclusive fica cheia de pássaros o dia todo Porque eles ficam comendo essas sementinhas aqui Eles adoram comer essas frutinhas Além de estar fazendo uma bela decoração aí no terreno E também dá aquela sombra bacana Para algum animal estar se escondendo O sol também atrai muitos pássaros e acaba alimentando os pássaros Então é muito bom a gente ter aí Deixar uma árvore dessas aí que produz frutas Para estar atraindo os pássaros E o terreno ficar muito mais agitado Com aquela barulhada toda de passarinho Que é muito bom Na verdade é uma agitação bem boa Olha só que legal Para todos os lados aí só dá semente É muita semente mesmo Não tem um galho que não tenha semente Essa aqui é a famosa Aroeira preta Para você estar conferindo com a gente Aqui no canal Chácara Justo Vou aproximar lá em cima Para você ver a quantidade de sementes que tem lá também Olha É muita coisa mesmo A primavera vai chegando E ela começa a soltar Essas folhas bem verdes Olha só como esse broto aqui está bem verdinho Ela começa a soltar esses brotinhos bem verdinhos E depois começa a soltar também As frutinhas Que geralmente é sempre na primavera O inverno vai saindo Vai acabando E começa a soltar algumas frutinhas E até a primavera a árvore fica totalmente carregada de frutas E também de flores Para nós não é aconselhável estar comendo essas frutinhas Eu não sei se é de comer Mas eu sei que os pássaros adoram Fica um dia inteiro aqui Principalmente sabiá Sanhaço Esses pássaros assim que gostam de frutas Se você gostou do nosso vídeo aí Deixe um like Se inscreva no nosso canal Se inscrevendo você vai estar sempre recebendo novos vídeos E acompanhando aí Algum flagrante Alguma novidade que a gente posta no canal Chácara Justo Se você puder também compartilha o vídeo aí nas redes sociais Dê uma forcinha pra gente Pra gente continuar Mantendo o canal aí E fazendo essas gravações aí Tá certo? Obrigado Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau